Eu sempre gostei muito de massagem e aí eu queria abrir qualquer coisa, eu estava cansada de só ser modelo, eu queria expandir um pouco os negócios, eu falei ué, então não posso fugir muito do que eu conheço e não posso fazer a louca e falar, eu vou abrir um escritório de advocacia. Tem uma coisa que eu gosto que é massagem, fiz uma pesquisa de mercado e vi que era uma coisa que aqui no Brasil tem muita produtura, que as mulheres gostam muito e aí além da massagem a gente colocou a estética, esses aparelhos que tem enlouquecido, que tira celulite, que tira gordura, que tira tudo que você tem e aí junto disso também, com a outra pesquisa de mercado eu também não tenho uma clínica médica, dentro da clínica de estética, então a gente tem tudo, tudo junto. Eu acho que dica de beleza é aquela coisa clichê que todo mundo fala, pra mim pelo menos funciona, come bem, eu não como frutura, mas é pela saúde mesmo, exercitar que eu acho que a cabeça tá bom boa, o resto você trabalha e tem aqueles segredinhos de fazer drenagem, pelo menos duas vezes por semana, faz muito bem e aí tem que ser feliz. Não, esse cabelo foi assim, eu voltei pra Whey por um tempo, e aí eles tem esse segmento super fashion, eles se juntaram junto com alguns produtores e stylists e aí começaram a conversar sobre a minha carreira e eles chegaram a essa conclusão de que seria bacana, vieram falar comigo, pra ver se eu topava, toquei na hora, super confio com o trabalho deles e aí foi, a menina fiz e foi. Pra eu te falar que eu tô muito nervosa, eu tô até meio... Tá congelada, sabe? Faz um tempinho já que eu não conheço, eu já não conheço mais ninguém, elas são todas novas, lindas, mas eu até fiquei, a gente não tem nada a ver, eu tá aqui, elas são tão bonitas, tão bonitas, tão bonitas, é uma coisa fora d'água, mas agora sim, eu já peguei, ó, pegando o rosto de rosto.